E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Seja todo mundo muito bem-vindo, chegamos! Cheguei rapaziada, cheguei naquele naipe com ele. Tava todo mundo angustiado, todo mundo alucinógeno nos comentários pedindo, pelo amor de Deus, cadê ele? Cadê ele que sumiu o Carlitinho? Tá aqui pronto pra começar uma nova história a partir desse episódio de hoje. Tá na hora né rapaziada, chegou o momento de decidir o futuro de Carlito com a camisa do Atlético Paranense. E no futuro da carreira desse imbecil né, hoje é dia de decidir o próximo passo. Bom, no último episódio, pra quem não assistiu, saiu alguns dias atrás. E cara, a gente tinha recebido propostas no final da temporada passada e a gente já iniciou uma nova temporada aqui no Atlético. E a gente fez o primeiro jogo da Copa do Brasil, perdemos de 1x0 pro CRB e hoje dia 31 de janeiro de 2024, chegou o momento de Carlitos decidir o futuro. Ele fica, ele tem a opção de ficar mais 2 anos. Ficamos 2 anos no Atlético Paranaense e temos a opção de ficar mais 2 anos. Porém, é um ano e meio eu acho, não chega a ser 2 anos. Porém, se eu ficar mais um ano e meio, 2 anos, eu acho que vai ser perca de tempo pro Atlético. Porque daí a gente poderia assinar um pré-contrato logo menos com outro time e sair de graça. O Atlético vai estar ganhando muita grana com essa venda e uma perca de tempo também pra carreira de Carlitos. Porque pelo que foi a última temporada, eu não acho que o Atlético Paranense vai brigar por muita coisa no ano. Tanto é que a gente nem se classificou pra uma Libertadores. Então chegou o momento da gente definir. Dia 31, infelizmente eu não vou poder fazer o meu jogo de despedida do Atlético, que seria contra o CRB na Copa do Brasil. Porque realmente é um dia depois do fechamento da janela. Então não tem chance. É hoje, é hoje que a gente assina o contrato com o nosso novo time. Temos duas propostas, Werder Bremen, da Alemanha, e a Juve, é a velha senhora, a Juventus, das Itália. Mulher, que não vai pra Itália comer macarrona e pizza, fi. Vambora, partiu. Mas antes, eu tenho um recado do patrocinador pra vocês. Aí nós parte. E rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, hoje eu quero apresentar pra vocês aqui a nossa parceira oficial do canal, a Parimet. A Parimet é a nossa casa de apostas aqui, que eu utilizo pra tá fazendo aquela fezinha aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Sempre tô fazendo a minha fezinha. E por que que eu utilizo a Parimet e por que você deveria usar? Tô te dando essa dica, presta atenção, que eu vou te explicar. Mano, a Parimet é a casa de apostas que mais cresce no Brasil hoje. De total confiança, a casa segura, com várias vantagens aí pra você que tá querendo entrar nesse mundo e não sabe como é que funciona. Mano, o site deles é muito bom, muito intuitivo pra você que é usuário novo aí. E é o seguinte, tá? Eu tô deixando o link no primeiro link da inscrição. Tudo aqui embaixo certinho as informações pra você. Eu vou mostrar como é que eu faço a minha fezinha no jogo aqui agora, tá? Vai começar o Campeonato Brasileiro agora final de semana e já vamos ver o que que tem de bom pra nós aqui, mano. Só antes aqui lembrar vocês, tá? Que o suporte deles é de 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, se você precisar de alguma ajudinha, tem o suporte do site ali online pra você 24 horas, tá? Mano, a parte do depósito, você pode começar com o mínimo. O depósito, o mínimo ali é bem baixinho. E na parte de sacar também, seu saque também. E é rápido, tá? Se você pedir o seu saque, cai na hora, irmão. Então presta atenção que a Parimet só tem vantagem. Pra você ter uma noção, mano, do tamanho do site, né? Do tamanho da Parimet. Eles foram parceiros oficiais do Campeonato Paulista desse ano. Então pra você ver que o site é realmente top. Realmente um dos maiores do Brasil. E mano, se liga, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que utiliza o site. Mas antes, se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui na tela agora, tá? NLEC. Do jeito que tá aqui, ó. NLEC. De Nandulec, né? Que é o nosso nome. Você pode ganhar um bônus de até 1.500 reais na sua banca. Direto na sua banca. Mas mano, não esquece. Tem que usar o cupom aqui embaixo, entendeu? Meu cupom promocional. É só digitar, mano. Do jeito que tá aí, não tem erro não. Bom, meus amigos, tô aqui com a minha conta da Parimet aberta pra vocês. Pra começar a fazer a fezinha do fim de semana, né? Vamos lá que hoje é dia, eu acredito que dessa vez o meu Corinthians não me decepciona. Bom, aqui tá a página inicial, né? Do site, ó. Clicando aqui. Tem várias, várias, várias modalidades. Tem até esportes aí. Você curte fazer uma fezinha no esportes. Tênis, basquete, vôlei, tênis de mesa, enfim. Muita coisa. Mas eu vou aqui, ó. Tá vendo essa abinha aqui do lado? Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Mano, o Parimet é totalmente... Patrocínio no Botafogo. Então vocês podem ter uma noção que realmente o Parimet é totalmente confiável. É a casa de aposta esportiva que mais cresce hoje no país, né? E que mais investe também aí nos nossos esportes do Brasil. Fechou? Presta atenção. O jogo do Brasileirão já vem logo aqui. Eu faço... Em alguns ou outros jogos eu faço a fezinha. Mas a que eu gosto de mostrar pra vocês é aquela que vocês estão ligados. Que vocês gostam de... Eu tô ligado que vocês gostam de ver. E eu sofri aqui com a fezinha no meu Corinthians, né? Temos aqui... Sabado, amanhã, tá? Atlético Mineiro e Corinthians. Odd, 1,59 pro Atlético Mineiro. Empate, 3,80. E o Corinthians... Ninguém tá botando fé no meu Corinthians, rapaziada. 6,90 de odd. É lógico que eu vou no meu Corinthians. Eu confio que o retorno pode ser bom. Mas, assim, eu vou porque o retorno pode ser bom. Porque acreditar mesmo no Corinthians tá complicado. Vamos lá. Vamos na fé. Minha banquinha tá aqui. Deixa eu ver aqui quanto que eu vou colocar. Mano, 6,90 de odd. Olha aí. Vai que não é ganha de 1 a 0. Gol do Roger Jag, um chute de fora da área. E aí? E aí vai dar uma... Quer ver? Deixa eu ver. Eu vou fazer uma loucura aqui, hein? Se eu colocar 250, o retorno... Olha o retorno, mano. Com 250. 1.725. E se eu fazer uma loucura um pouquinho maior... E colocar 500. 3.400. Mano... A mão chega a coçar. Mas eu vou com 250 mesmo, rapaziada. Vou fazer a minha fezinha. Tá feito. Ali tá o retorno possível. 1.750. É isso. Minha fezinha aqui no Corinthians foi feita. Contra o Atlético Mineiro. E eu vou dar uma estudada em outros jogos pra mim tá fazendo também. Mas aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa. Tá bom? Aqui em cima a gente tem a parte do depósito. Né? Do saque. Tudo aqui em cima nesse verdinho. Enfim. É bem tranquilo de usar a Parimete. Um site totalmente intuitivo. E bom. Ótimo. Pra você que tá começando agora. É bem fácil de entender. Você que não manja muito de... Né? Tá querendo entrar pra esse mercado de após-suportiva. A Parimete. É... É o melhor lugar pra você tá começando aí. Sem dúvida nenhuma. Lugar que você consegue entender bem fácil o site. Enfim. Sem falar dos bônus aí que você tem. E claro. Utilizando meu cupom também. Fechou? Pagamento. Cai na hora. O pagamento mais rápido do mercado. Tem suporte ali. Sempre online pra te ajudar caso você tenha alguma dúvida. E é isso. Parimete. Primeiro link da descrição. Primeiro comentário fixado. É nóis. Agora é só aguardar. Pra ver como é que vai ser. Moleque. Esse fim de semana. Fechou? Beleza. Recadinho passado. Agora é hora. Chegou o momento. Vamos. Vou até arregaçar minhas mangotas. E vamos lá então pro fevereiro de 2024. Bom. Aqui está as duas propostas recebidas. Né? Verdebreme é um contrato de quatro anos até 2028. E a Juventus é um contrato de três anos até 2027. O salário oferecido pelo Verdebreme é de onze milhões e meio de reais por temporada para Carlitinho. Né? E a Juventus ofereceu três vezes mais. Rapaziada. Trinta e três milhões por ano pro Carlitinho. Tá bom? E eu não sei quanto que eles vão pagar pro Atlético Pranense. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então partiu. O treinador é o Pirlo. Né? Ele entende muito bem. A gente... Todo mundo conhece o Pirlo. Então chegou o momento. Queria agradecer ao Atlético Paranaense por ter tirado a gente do Japão. Onde a gente estava realmente num momento, né? Bem de saco cheio. O Atlético Paranaense foi a porta de entrada. É... Pra gente ser visto de novo, mano. Pra gente realmente ter uma... Uma... O melhor momento da nossa carreira foi no Atlético. Foi o primeiro time que eu me identifiquei realmente na carreira de Carlitinho. Porque a gente começou lá no Tigres da Argentina. Né? No Tigre. Não é Tigres não, tá? É Tigre da Argentina. E... Bom... Não me identifiquei. Fiquei pouco tempo lá. Fomos muito jovens pro Japão. Ficamos quase dois anos no Japão. Depois... Também... Foi bom. A gente se tornou um bom jogador no Japão. Porém... A gente esperava mais, né? Viemos pro Atlético Paranaense. Aqui sim a gente conseguiu se destacar. Conseguimos ser campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. Da Série B, né? Ajudamos o Atlético Paranaense no momento difícil. Era poucos jogadores, promessas que viriam pra Série B, tá? A gente aceitou o desafio. Viemos. E aqui estamos dois anos depois. Saindo de... De... De forga. É... De forga não. De transferência. Então... Molecão. Vamos assinar o contrato. Contrato assinado. Contrato... Ajeitado. Aceitamos a oferta da Juventus. E vamos avançar. Que é isso. Adeus, Atlético Paranaense. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a série do Atlético Paranaense. Mas agora chegou o momento. Meu Deus do céu. Lembrando, a temporada europeia é diferente da do Brasil. Então a gente está chegando no meio da temporada da Europa, moleque. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei como é que está jogando o time. Chegou. De cabelo vermelho, hein? A gente precisa urgentemente tirar esse cabelo vermelho do homem. Porque o rival ali, o Milan, né? Que usa vermelho e tal. Tem outros times na Itália que usa vermelho. A Juventus não tem nada a ver com vermelho. Eu preciso tirar esse cabelo urgente desse menino, entendeu? E ó, para não falar para vocês que eu sou modinha. Para vocês não falarem que eu sou modinha. Eu sou Juventus desde antes, rapaz. Presta atenção aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo no vídeo. Minha camiseta antiga. Nossa, essa camiseta é antiga, hein? Quem assistiu os vídeos lá em 2016, 2017, 2017, 2018. Viu usando essa camisa. Agora não me serve, Mike. Eu engordei bastante. Mas ó, camisa da Juventus antiga, tá? Camisa da Juventus antes de Cristiano Ronaldo ir para lá. Para vocês não dizer que eu sou modinha. Olha lá, camisa 10, era o de bala na época. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem no vídeo. Mas eu acho que sim. Tá vendo, ó? Bem bonita essa camisa. Não me serve mais uma pena. Quem sabe um dia eu voltarei a usar se eu me emagrecer. E tem uma bem amareladinha, né? Que a gente inclusive vai colocar aqui de fundo a partir de agora para rodar a série. Essa é modinha. Essa é do Cristiano Ronaldo. Mas aí eu já era torcedor da Juventus antes, tá ligado? Ó, como que nós vem? Torcedor da Juventus? Não, também não sou torcedor. Também não vou mentir. Mas eu sou fã da Juventus. Nossa, essa aqui tá bem suja, hein, mano? Tá amarelada. Tá muito tempo no guarda-roupa guardada. Ó, Ronaldo. Eu tinha mais uma também, uma preta. Mas eu não sei o que aconteceu, que ela sumiu ali. Não tá mais no meu guarda-roupa. Mas, enfim. Temos a camisa da Juve pra começar o bagulho. Então é hoje. Nós já estreia, tá, irmão? Então vamos ver como é que tá a temporada aqui da Juventus. Vambora. Porque a temporada é importante. E, bom, que novo Argentina. Chegamos ali pra substituir quem? Não sei quem que saiu. Não sei quem que chegou. Não sei que posição que a gente vai jogar. Vamos com carma. Sem muita pressa, vamos apreciar esse primeiro dia de Carlitos aqui na Itália, na Juventus. Primeira coisa. Vamos ver como é que tá o campeonato italiano. Juventus se encontra com 42 pontos. Quinto colocado. O líder é a Fiorentina com 52. Estamos a 10 pontos. 10 pontos da parada ali, da liderança. Deixa eu só ver quantos jogos já foram, né? 25ª rodada. Então faltam 13 rodadas, tá? 13 rodadas pra acabar o campeonato italiano. Tem o jogo contra o Napoli. Importante. Mano, já chega num jogo grandão. Tem jogo contra a Roma. Tem jogo contra a Inter. Olha a sequência, irmão. Olha a sequência de campeonato italiano. A gente vai fazer 3 rodadas de campeonato italiano. Depois, já tem as quartas de final contra a Atalanta. Jogo difícil. Pela Copa da Itália. E aí, eu não sei se a gente ainda disputa a Champions. Deixa eu dar uma olhada. Se a gente ainda joga a Champions. Se eu não me engano, a gente tinha visto. E a gente joga quartas de final ali, hein, mano? Quartas de final. Deixa eu ver como é que tá ali a... Bom, vamos dar uma analisada aqui. Então a gente sabe que a gente tá nas quartas de final da Copa da Itália, né? Tamo em quinto colocado no campeonato, faltando 13 rodadas. Agora é o seguinte. Vamos dar uma olhada como é que ficou o plano de jogo. Participação em competições. É isso. Vamos lá. Ó, a Juventus ganhou a Champions do ano passado. Então a gente chega na atual campeã da Champions. A Juventus ganhou a Champions, mano. E jogou o Mundial de Clubs com o Corinthians, ó. E o Corinthians ganhou da... Pra vocês não falar que eu tô mentindo. Dá uma olhada. Eu lembro que a gente viu no episódio passado. O Corinthians meteu 4x1 na final da Champions. Na final do Mundial de Clubs, quer dizer, em cima da Juventus. Que loucura, né, mano? Então a gente chega na atual campeão. E na atual Champions, a gente tá como? Playoff. Vamos ver como é que a gente tá. Se eu não me engano, a gente ia jogar contra o PSG. Não era, rapaziada? Playoff não. Deixa eu entrar aqui. Eliminatórias. Fase de grupos. É, eliminatórias. Vamos lá. Primeiro, as oitavas de final. Cadê a Juve? Ali, ó. A gente joga contra o PSG. Realmente. Então a primeira fase é contra o PSG. Depois tem as quartas. Depois a semi. Depois a final. Então a gente vai conhecer o menino Neymar e o menino Embapinto ali já, rapaz. Daquele jeito. Tamo chegando de casa nova. E ó, já temos novidade. Não sei se você teve tempo de ver a escalação do jogo. Portanto, tô entrando pra dizer que você vai ser o centroavante titular. Chegamos pra ser o centroavante da Juve. Cara, o time tem um elenco muito bom. Eu já vou logo pro jogo. Já quero logo meter minha estreia. Vou mudar esse cabelo já pros próximos episódios. Vocês já digam aí que cor que eu posso usar pra jogar na Juventus. O branco. Voltar pro branco. A gente já usou o branco. Usamos azul no Japão. E no Atlético usamos o vermelho. Cara, olha a escalação da Juventus, tá? 86 de Juve e Carletinho do centroavante. Leon Baile. Não sei quem é. O Baile, não sei quem é. Confesso que eu não é o que jogava no futebol holandês. Pode ser que seja ele. E Angel de Maria. Lembrando que o save eu comecei antes dessa mercado de transferência. Quando fechar essa janela de transferências, eu atualizo esse save, tá? Mas, por enquanto, é isso. Tem muita gente boa ali pra brigar por posição. Mas tá com 86 de over, mano. Pega a visão. É, ué. Ah, o Vlalovic tá ali, tá com 90. Mano, a gente botou, sentou no banco o Vlalovic, o Moskin, né? Que é uma promessa. E o Milik. Mano, só jogador. Não, o Moskin deu uma eterna promessa. Mas o Vlalovic e o Milik são jogadores ali que a gente, tipo, colocou os caras no banco. Então partiu. O Juventus joga no 4-3-3. E vambora pra estreia. Eu não sei nem... Ah, a gente pegou o número 11. Eu ia falar, não sei que número que a gente pegou. Mas a gente pegou o número 11. Vou mostrar pra vocês também os uniformes. Todos os uniformes. O primeiro episódio é mais demorado. A gente mostra tudo, mano. Entendeu? Ó, pretão, bonitão. Nossa. Os uniformes da Juventus são lindos, né, mano? É difícil ver o uniforme fio da Juventus, mano. Meu divino. Só coisa linda, coisa bela. E deixa eu colocar um aqui pra gente estrear. A gente não pode estrear de... Eu acho que a gente vai estrear de brancão, hein, mano? Acho que a gente vai meter de pretão logo, né? Estrear com esse uniforme todo preto aqui pra cima do Napoli. Na casa do Napoli. A gente não estreia ainda diante da nossa torcida. E vamos pro jogo. Que tem que dar tudo certo. Estreia do homem. Primeiro jogo desse maluco. Vamos pra cima. Carletinho chegou pra parar o futebol italiano. O argentino barra brasileiro chegou pra arregaçar. Olha como vem, olha como vem. Estádio Diego Armando Maradona. Estádio do Napoli. Não dava pra começar de um jeito mais emblemático. Um argentino estreando no campeonato italiano contra o time do maior argentino que jogou na Itália. É... O Maradones, né? Nosso querido Diego Armandito Maradones. Ave Maria. Rapaziada, contra o Napoli. Partiu. E vamos embora. A gente está em quinto colocado. Dá pra brigar. Faltam 13 rodadas. A gente está a 10 pontos da liderança. Dá pra fazer sim. Buscar um título. Vamos ver a intro. Narração já mudou. Já tirei a narração do Brasileirão. Já está com a narração do... Ih, agora esqueci o nome, mano. O narrador da ESPN, que pra mim é o melhor do Brasil. E o Paulo Andrade, né? Que narra a partida aí do campeonato italiano na vida real. A gente já colocou o narrador da vida real aqui no Bacuio, mano. Então vamos que vamos. Aqui é Varadzkele, a Lozano, todo mundo ali. Raspadori. Eu quero ver se aparece Carlitinho nessa introzinha aqui, ó. Cadê? Não vai passar não aí, não? Mano, a gente já estreia como titular, mano. Achei que a gente ia chegar no banco pro Vlalovic. Vlalovic sentou no banco, hein? Tem três centroavantes. Melhor que o Carlitinho no time. E os três sentaram no banco já no primeiro jogo. Eu achei que o treinador tava contratando a gente pra jogar de ponto esquerdo. Mas não. Fomos contratados pra ser centroavante. Vamos ver como é que vai ser disso aí. Vamos ver qual é a boa a Juventus. Nossa, ficou bala, hein? Nossa, ficou pesadão, mano. Com esse uniforme todo preto. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que comprar essa camisa preta da Juventus agora. Se bem que agora vai mudar a temporada. Vamos ver como é que vai ser os novos uniformes. Então é isso. Vamos que vamos. Tudo show de bola. Tudo pronto. Tudo especial pra essa estreia. Vamos rolar na bola pela primeira vez? Ainda não. A bola não chega. Boa. Primeiro passe do homem. Nossa senhora, mano. Primeira bola de Carlitinho. Eu já dei uma bica no meio das bogas dos bagos do Rabiot. Já dei uma bolada no pé dos bagos. Strike. Já derrubamos o Rabiot ali já, mano. O Rabiot chegou em Cuiê de dor, gente. Já acertamos. Meu Deus do céu. Acertamos o triângulo das bermudas do Rabiot. Primeiro lance de Carlitinho. Foi genial. E o Rabiot é bagre, viu? Eu não gosto do Rabiot não, rapaziada. Ih, já quase tomamos um gol. Primeiro lance não foi legal. Tem problema não. Tá só no começo. Como é o primeiro episódio na Juventus. Eu vou mostrar todos os lances. Todos os momentos que a gente ir lá na bola eu vou mostrar. Tá ligado? Pra vocês terem uma noção como é que é a estreia do Carlitinho. Vocês já viram o primeiro lance aí. Já acertamos o Rabiot. Né? Acertamos ali as bolotas do Rabiot. E vamos que vamos, mano. Nossa, já deixou o Rabiot quase, né? Quase brocha ali dessa bolada que eu dei no pé da orelha dele. Cara, é costume. A gente nunca jogou na Europa. Lançamento. Consegui um passe ali, não chegou em ninguém. É costume. A gente tem que se adaptar. A gente nunca jogou na Europa. Jogamos fora do Brasil e da Argentina. Só que foi pro Japão. Então é totalmente diferente. Futebol mais retranca, mais pancada. O italiano é um futebol mais forte fisicamente. Vamos ver. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas nós vamos tentar. Ó, aí. Quase. Quase gol dos caras, mano. Vamos lá, rapaziada. E eu tô acostumado a jogar no jeitão do Atlético Paranaense, né? Que tocava bem a bola. Eu era o centro do time. Vamos ver agora. Agora eu não sou o centro do time, não. Tem Di Maria, lançamento. Muita bola lançada. O que eu percebi nesses primeiros lances aqui é que a bola até agora não veio muita bola rolada pra nós, não. O Di Maria eu já conheço, a gente joga com ele na seleção da Argentina. Sempre dá bom. Bom passe. Ó, primeira jogada de Carlitinho, boa. Consegui sair da área pra fazer a jogada. Eu não sei se é esse que o treinador quer, né? Se ele quer um centroavante que saia da área. A gente não é centroavante tipo o Valovic que fica na área, tipo o Moskin que fica na área, o próprio Milik que fica na área. Então, a gente tem quatro centroavantes, são quatro centroavantes no time e a gente tem a característica mais diferente, mano. A gente não é um centroavante. A ideia é daquele de goleador. A gente é mais pra um atacante mesmo, não um centroavante. A gente sai da área, a gente gosta de participar, gosta de tocar. Às vezes vem jogar como meia, às vezes cai pelas pontas e vamos ver qual é a boa. Final do primeiro tempo, nada de bom por enquanto. Acertei só uma jogada, não consegui dar nem um chutinho. E o Napoli, o Napoli por enquanto é muito superior ao nosso time. Vocês viram aí, nosso goleiro já fez umas defesas. Por enquanto estamos sofrendo. Tem Pog, Babum, tem Pog e Bum no time, véi. Ô louco, mano. Tava jogando com o Canobi, tio. Tava jogando com o Marcelo Cirina, agora tô jogando com o Di Maria. E Pog e Bum, mano. Nossa, mas esse baile ali que tá na ponta esquerda é ruim. Sei não, se a gente não vai fazer um treininho pra tentar pegar uma ponta esquerda aí. Nossa, pra tentar jogar de ponta esquerda, né, rapaziada? Pra ver se desenvolve melhor. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô, por enquanto, esses minutos... Ó, consegui uma dividida forte aqui, consegui ganhar uma. Esses minutos iniciais, eu senti que a gente vai ter muita bola lançada na frente. Eu não sei se isso vai ser bom. Ô Pog e Bum de camisa 10, carecão. Então eu não sei se vai ser bom a gente jogar ali de centroavante. Talvez seja melhor jogar de ponta. Que eu não sou o centroavante forte pra ficar recebendo essas bolas. Ó o Baile. Boa jogada. Cadê o Di Magia? Bola nele. Bora, ô meu orelha de bater bolo preferido. Di Magia. Que linda assistência de Carlito. Devolve pra trás. Era pra ser o primeiro lance. Grande jogada. Vamos, moleque. Daquele jeito, mano. Já demos uma boa. Jogou o Steeda. Eu e Di Magia, nós... Ih, rapaz, tá caindo tudo na minha camisa aqui. Eu e Di Magia. Vai dar bom. Vai dar rock esse bagulho. Ó, vem ele. Pog e Bum. Di Magia tentou passar. Ela sobrou na perna esquerda. O poder defendeu. Eu não consegui nem ver. Eu tava de costa. Mas tá bom demais. Primeira finalização. Eu tirei... Vamos ver o replay, né? Porque a Nair não viu. Nair merece ver esse chance. Olha lá. Ó o replay. Ó. Bola rolada na perna esquerda. Ó o giro do cara. Qualidade, mano. Ó. Melhor chance do time foi nós que fez. Então continuamos. Seguimos. Seguimos na luta. Seguimos na labuta. Pra tentar fazer o melhor. Vamos lá. O segundo tempo melhorou um pouquinho. A entrada do Pog e Bum. Você viu? Ele já acertou uns passos por Di Magia. O bagulho tá ficando como? Cremosos. Cremosão. Vamos lá. Meu filho, toca pro pai aqui. O pai tá online. Ó, toma. Tapa de primeira pro Pog e Bum. Pog e Bum, se você for inteligente, souber jogar com o Carlitinho. Se o Pog e Bum for inteligente. Imagina se ele não fosse, né? Mas, Pog e Bum. É eu, Pog e Bum de Magia. Tô sentindo que é o trio. Ui, ui. Olha que eu tô sentindo a energia agora do time, rapaz. Vamos. Ih, tomei o gol. Ó o gol do Kevara. Meu Deus, o goleiro salvou muito agora, mano. Jesus. Porra, meu pai, ele. Esse maluco aí é ruim, hein? Meu Deus do céu. O passo que ele deu pra mim, mano. Aí ele me quebrou totalmente. 82 minutos, é. Você me dá uma bola dessa pra me correr aqui. Você matou eu, hein? Aí não funciona não. Cadê o Pog e Bum? Fecha, Pog e Bum. Vamos, mano. Ah, tô ansioso. Tô ansioso, rapaziada. É uma história que começa. É só a primeira partida. E só a estreia do homem. Primeiro episódio, né? Eu não vou postar um jogo só por episódio. Jamais. Vou postar três, quatro partidas por jogo. Nossa, que linda. Quase. Esse goleiro é bom, hein? Então, só esse primeiro episódio que eu vou fazer uma partida só pra gente... Só conhecer. Só chegou agora. Carma, vai ter muito jogo da Juventus. Vai ter muito lance. Entendeu? Por enquanto. Vamos ver a nota que nós ganhou. E, claro, que eu espero, como de costume e como sempre, a nota de vocês. Então, de 0 a 10, deu uma nota, né? Pra gente... Uma nota de 0 a 10 aí pro Carlitinho. O que vocês acharam? Por enquanto, mano, a gente errou aquele primeiro lance que a gente errou na bola. A gente errou poucas vezes na bola, né? Mas a gente se encontrou... Se encontramos bem quando a gente foi pro lado do Di Maria. E quando entrou o Pogba. É isso. 0 a 0. Nossa estreia não foi com gols. Mas eu quero ver como é que foi a nossa nota. Porque a gente foi o cara que mais chegou perto de fazer um gol nesse jogo. Pelo menos pelo nosso time. Só deu o Napoli, mano. Só deu o Napoli. Vamos ver a nota. Nota do Carlitinho. 6. Foi a melhor nota. Ah, não. A melhor nota do time foi do goleiro. Depois do goleiro foi a melhor nota. 6. Top. Foi uma boa nota de estreia. Claro, queria o gol. Infelizmente não veio. A gente pode ver negócio de número de camisa também, rapaziada. Mas a gente já chegou com a 11. É a mesma que a gente estava usando no Atlético Paranaense. Então acho que dá pra continuar com o número 11, né? Talvez seja o número realmente da carreira de Carlitos. Veremos. 1 pontinho. 1.043 pontos. Eu vou finalizar o primeiro episódio por aqui. A gente usou o primeiro episódio mais pra mostrar, mais pra se apresentar, ver certinho. E agora daqui pra frente a gente foca nas partidas e vamos pra cima, mano. Tudo nosso. Nada deles. Tem Copa da Itália. Tem Campeonato Italiano. E tem Champions League, tá? Oitavas. A gente não vai chegar jogando fase de grupos de Champions League, não. Vai jogar jogando as oitavas. Já logo mata, mata. Fechou, meu 10? É nóis. Tamo junto. Amanhã, meio dia, meio dia. Eu tô aqui. Compromisso com você. Não suma não, meu filho. Aparece. Coloca o despertador no seu celular todo dia. Meio dia eu vou estar aqui pra gente, pra vocês almoçar. Pra vocês almoçar junto comigo aqui enquanto vocês assistem o Carlitinho fazendo as artes e as peripécias. Fechou? É nóis. Tamo na Itália. Cheguemo. Chegamo. Chugumo. Daquele jeito. Com os dois pés na porta. Tamo junto. Até o próximo episódio. Até amanhã. Meio dia, hein? Tô de volta.